Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LACENEM, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, meu companheiro, vou parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Primeiro, queria parabenizá-lo por estar realmente fazendo parte dessa jornada que é difícil. Às vezes, as pessoas não dão o devido valor para esse processo que é super importante. Afinal de contas, não sei se o primeiro estágio, mas é um estágio muito importante da nossa vida, que é a decisão da nossa profissão. Se eu vou ser um advogado, um engenheiro, um médico, um professor, ou se eu vou ser um contador, se eu vou ser um administrador. E aí? O que serei? Um analista de sistemas? Então, chegou o momento. Você provavelmente já está com foco. Se você ainda não tem um foco, o ideal é que você tente fazer um teste vocacional. Agora, se você está em dúvida entre várias matérias, e uma exige um grau maior da nota e o outro um grau menor, chegou o momento. Você vai poder testar tudo isso aqui no LAC. Afinal de contas, aqui você tem a oportunidade de fazer os simulados. E com esses simulados, você vai ter a noção da pontuação. Então, você vai saber, opa, eu tenho tantos pontos, é possível que eu passe para a engenharia. Ah, isso daqui só dá para passar para a contabilidade. Não sei. Então, você vai trabalhar em cima de um padrão. Vai ter um foco para poder trabalhar. Hoje, a gente já vai dar continuidade naquele primeiro aspecto da estrutura da dissertação, em que nós trabalhamos a introdução, e agora a gente vai entrar na argumentação. Agora que a gente está entrando na argumentação, eu vou enfatizar um aspecto. Se liga só. Quando você se prepara para uma coisa que você vai produzir, o ideal é que você sempre leia aquilo. Opa, como assim, Cid? Eu não tenho como ficar lendo a redação dos outros. Se liga só. Quando você vai produzir uma redação num concurso, seja o Enem ou qualquer outro concurso, até mesmo no próprio vestibular em que vão te cobrar em outros locais, você sempre vai fazer uma dissertação argumentativa. É comum. É óbvio que quando o camarada fala de redação, ele pode cobrar narração, descrição e dissertação. Mas, tendo em vista todo o processo que tem acontecido, você já está ligado que é uma dissertação. Então, você tem de ler editorial dos jornais. Afinal de contas, aqui você vai ter um texto em prosa, que é um texto em estrutura linear, que possui início, meio e fim, e que vai trabalhar a dissertação argumentativa. Então, vai defender um ponto de vista durante todo o texto, num processo circular, assim como eu mostrei para vocês num primeiro momento. E por que isso daqui é importante? Tendo em vista que você está prestando um concurso, que é o Enem, que mistura as disciplinas. Então, meu companheiro, provavelmente, ao fazer a lida deste processo aqui, você não está se preparando só para a redação. Você está se preparando para ampliar o teu conhecimento. porque o editorial é o espaço do jornal, da instituição, que reserva ali aquele espacinho para poder expor o ponto de vista acerca dos assuntos vigentes da sociedade. Então, ali no jornal, você vai ver o posicionamento do jornal. E eu quero que isso fique bem claro. Às vezes, você vai ler um artigo. O artigo não é um ponto de vista do jornal. O artigo é o ponto de vista do articulista. Tanto é que, muitas das vezes, o camarada deixa as marcas de sua pessoalidade ali. Ele fala em primeira pessoa. Ele dá a opinião dele. Aqui, você tem um ponto de vista distanciado. Porque não é o ponto de vista de quem está escrevendo o texto. Não é o ponto de vista de um articulista. É o ponto de vista da instituição. E quais são os assuntos trabalhados? Diversos. Todos os que são vigentes. Provavelmente, todos de cunho social. Exatamente como o Enem cobra. Então, vai trabalhar ali política. Vai trabalhar ali corrupção. Vai trabalhar violência. Vai trabalhar religião. Economia. Infraestrutura. E por aí vai. Ou seja, o trabalho que eu me propus a fazer de tentar ampliar o conhecimento de mundo de vocês trabalhando em cima de textos para a gente poder analisar, muitos destes textos serão o quê? Editoriais. Ninguém aqui quer que você vire Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Porque isso não vai acontecer. A pessoa nasce assim. E isso não vai acontecer. Agora, que você pode sim produzir um excelente texto para conseguir a nota mil, você pode. E aí, o que você deve fazer? Ler o editorial e produzir. Agora, além do editorial, você também pode comprar jornais e revistas importantes. Revistas como a Carta Capital, como a Caros Amigos, como a Época, a Veja. Nossos jornais. O Dia, o Globo, o JB, a Folha de São Paulo. Tem um jornal mensal que é sensacional, que é o Le Monde Diplomatique. E aí, tendo isso tudo massificado em sua mente, você vai fazer uma boa prova de história, uma boa prova de geografia, uma boa prova de língua portuguesa, sem contar que, provavelmente, o tema da tua redação estará inserido ali dentro daqueles editoriais, daquelas revistas, durante o ano. Eu tenho certeza absoluta que é assim que sempre funciona. E se você fizer um apanhado aí, se você fizer uma pesquisa, você vai perceber que eu não estou falando besteira, que realmente é assim. Tranquilo? Então, começa a se preparar com isso. E por que eu estou falando isso? Porque a gente agora vai começar a trabalhar a argumentação. E aí, eu mostrei para vocês que é a introdução, o nosso cartão de visita. É ali que você vai mostrar que veio, mas é no desenvolvimento que você vai mostrar o teu conhecimento. E você tem que correr atrás desse conhecimento. Não adianta, não vou conseguir enfiar na tua cabeça dentro aí, se você não fizer por onde. Tranquilo? Então, agora a gente vai começar a brincar aqui com a argumentação. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui essa poluição visual. Ó, em breve, novidades. Fica ligado. Então, vem aqui comigo. Argumentação. Os parágrafos de argumentação têm, por fim, apresentar justificativas que respaldem a tese do texto. Então, a tese é o meu tópico frasal. É a frase mais importante. Ai, perdão. É a frase mais importante. E você tem de apresentar argumentos para sustentar quem? A tese. Um erro frequente dos candidatos é escrever parágrafos sem desenvolvimento, de desenvolvimento em textos argumentativos sem argumentos. Como assim? Na verdade, o camarada, ele produz um texto e ele não argumenta nada. Ele simplesmente expõe. É comum. Então, você tem de entender que você precisa argumentar. Afinal de contas, é um texto argumentativo. argumentativo. O texto expositivo, ele só apresenta, talvez, a situação. E o texto argumentativo, ele busca um convencimento. Tanto é que o Enem, ele cobra um posicionamento do camarada. Opa, de nada adianta apresentar os problemas se você não cria uma solução. Então, você tem que tomar cuidado para não ficar sempre em cima do muro. Você tem que ser um camarada objetivo, com foco. Olha aqui, como é que vai funcionar. É nos parágrafos de argumentação que o candidato deve mostrar com mais destaque seu conhecimento sobre o assunto. É o desenvolvimento e o aprofundamento do tema. Os espelhos de correção dedicam itens especiais a esses itens. O candidato deve delimitar claramente um argumento por parágrafo. Apresentar mais de um argumento por parágrafo torna o texto raso. Tratar o mesmo argumento em mais de um parágrafo torna o texto repetitivo. Então, meu companheiro, você lembra que na introdução nós apresentamos um toque frasal e depois nós apresentamos o argumento. E aí, o que vai acontecer? Aqui é o seguinte, você pode ter um, dois parágrafos de desenvolvimento e pode ter três parágrafos de desenvolvimento. O camarada pode chegar até quatro, mas o ideal é que você faça no texto como um todo quatro ou cinco parágrafos. O negócio é o seguinte, se você apresentar aqui, ó, X e Y como argumentos, aqui você vai ter o X e aqui você vai ter o Y. Não apresentou mais do que isso, o próximo parágrafo já é o da conclusão. Agora, se você apresentou X, Y e Z, este parágrafo aqui vai ser o Z. O que isso significa? Relembrando a outra aula, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu vou argumentar o primeiro argumento, quer dizer, eu vou desenvolver este primeiro argumento. Se eu apresentei o X, vou falar sobre esse camarada e vou aprofundar o tema. Como é que eu consigo aprofundar o tema? Com conhecimento de mundo, conhecimento individual, esse que você vai buscar por conta própria, tranquilo? Agora, depois eu vou desenvolver o segundo argumento e se foi o Y, este é o argumento e depois vou aprofundar o tema. Depois, vou desenvolver o terceiro argumento e vou aprofundar o tema. Qual é o cuidado que eu tenho de tomar? Eu tenho de tomar o cuidado de seguir essa sequência. Então, você já percebeu que eu tenho de tomar cuidado para apresentar um argumento por cada parágrafo para que o meu texto não fique nem raso nem repetitivo. Então, tem de ser um argumento por parágrafo. e eu tenho de seguir a sequência lógica. Muitas das vezes, o aluno, ele está nervoso no dia da prova. Isso é normal, normal. Todo mundo fica nervoso quando é colocado numa situação que o tira da zona de conforto. Isso talvez aconteça com você. É por isso que você tem de se preparar. Por exemplo, quando você já tem um bom colégio que te prepara o tempo todo para isto, você está tranquilo. agora, se o teu colégio deixou lacunas, que sorte que você tem um LAC para poder resolver isso. Porque lá no dia você vai ficar nervoso. Então, você tem de tentar minimizar ao máximo esse nervosismo para não dar um mole de, por exemplo, aqui falar do Z, aqui falar do X e aqui falar do X, do Y. Ou pior ainda, falar do W, falar do R, falar do, sei lá, do B. tem que tomar cuidado com isso. Então, se você apresenta uma sequência de argumentos, esta sequência deve ser respeitada na hora de desenvolvê-los. Tranquilo? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar a nossa brincadeira. Para respaldar uma tese, diversos tipos de argumentos podem ser empregados. E aqui, olha os argumentos que eu apresentei aqui para vocês. Dados estatísticos, isso é importante, exemplos, relações de causa e consequência, testemunhos de autoridade e contra-argumentos. Só que aí se liga só, meu parceiro. Quando a gente fala de dados estatísticos, eu sei porque durante muitos anos eu trabalhei com jovens mais espertos e eles achavam que o avaliador não seria capaz de perceber. E isso tem acontecido muito no Enem. Tendo em vista o que aconteceu em 2012 e 2013, o Enem começou a ficar mais criterioso em suas correções. Então, algumas bobeiras não passam mais batida. E uma dessas bobeiras é inventar um dado estatístico. É muito comum no meio das escolas ter um aluno esperto safo que ele aprendeu que pode colocar um dado estatístico e ele vai lá e coloca. Mas ele coloca sem realmente aquilo ser verdade. E lá no dia você tem de lembrar que aqueles avaliadores eles foram preparados. Eles sabem quais são as possíveis relações que você pode colocar ali dentro do texto. E se você inventar, está fadado talvez até o zero. então fica ligado meu companheiro. Então, vamos perceber como é que funciona cada tipo de possibilidade de argumento. Então vamos lá para o primeiro para o dado estatístico. Olha o que o dado estatístico é capaz de fazer. Eles expressam numeramente numericamente um fato defendido na tese do texto. Sugerem respaldo científico à tese. Não devem ser inventados pelo amor de Deus e podem ser aproximados. Como assim? Eu não tenho certeza absoluta de que foram 95%. Aí, se eu não tenho certeza absoluta, eu digo aproximadamente 95%. Porque, de repente, foi 94,78%. e caramba, eu não tenho certeza se foram 94,78%. Aí eu coloco aproximadamente 95%. Isso é até um respaldo para você não inventar. Tranquilo? E aí, olha um exemplo. Olha o que eu fiz aqui. Eu destaquei em vermelho a parte mais importante. Então vamos lá. os investidores já perceberam que a classe C cresceu quase 20% a mais em relação às outras nos últimos anos. Então, meu companheiro, isto daqui é um dado estatístico, é um argumento que vai servir de base. Isto aqui é um argumento, é um dado que vai servir para o desenrolar do nosso texto. Então, os investidores já perceberam que a classe C cresceu quase 25% a mais em relação às outras nos últimos anos. Cada vez mais torna-se interessante o comércio não de itens de luxo, mas de bens para a classe média baixa. Os pequenos empresários precisam atender melhor a essa parcela da população que cresce de forma vertiginosa. Então, o que eu fiz aqui? Eu mostrei que a classe C cresce. E se é a classe C que cresce, em que parcela da população o comerciante, o investidor deve colocar o seu dinheiro? Opa, qual é a parcela ali que eu vou criar o produto? Para a classe C. Afinal de contas, de que adianta o camarada ficar investindo em artigos de luxo se o camarada que é desta classe A não está crescendo? O que que cresce? A classe C. E aí, responde para mim, o que que é melhor? Vender um único item por 300 mil reais ou vender 100 mil itens por 10 mil reais? Bom, professor, a classe C não tem condição de comprar algo por 10 mil reais. Claro que tem, tem a linha de crédito. Vai dizer que hoje em dia o camarada não tem condição de comprar um carro? Pode ser um carro popular, um carro básico, mas ele tem condição. Ah, mas professor, e se o camarada for um miserável? Se ele for um miserável, ele não faz parte dessa classe C. Então, você tem de dar uma olhada. Inclusive, isso daqui é importantíssimo para que você dê uma pesquisada nesse processo da classe C, nesse investimento dos produtos que estão sendo criados. Então, olha só, um único argumento, um único dado estatístico deu margem para o argumentar. Ou seja, é melhor investir na classe C que nas outras classes, tendo em vista que ela cresceu quase 20%. Foi aproximadamente, não tinha certeza. pode ter sido 19%, 21%, então, quase 20%. Número fechado, bonitão, cheio. Gostou? E, anota tudo isso, porque isso daqui pode servir para você utilizar no teu concurso. Então, vamos lá. Exemplos. Então, a gente viu os dados estatísticos, agora nós vamos ver os exemplos. Justificam a tese do texto na medida em que apresentam um caso concreto a ele relacionado. Podem ser notórios ou hipotéticos, mas não reais e particulares. Como assim? Notório é aquilo que todo mundo sabe. E hipotético, dependendo da situação, eu posso criar um exemplo hipotético para poder dar respaldo. Agora, o que eu tenho que tomar cuidado? Para não ser um caso particular. Porque quando a gente bota aqui reais, parece assim, ué, professor, mas se é um caso notório, é real. O que eu tenho de tomar cuidado é para não apresentar um caso apenas meu, que não seja de cunho público, como, por exemplo, falar da minha vida pessoal, falar da vida de um vizinho, da vida de um parente. Exemplo? Particular? Pelo amor de Deus. A gente tem de ser, ó, distanciado desse texto, tá? E, ó, não podem ser estritamente narrativos. Por quê? Porque a gente tem de tomar cuidado ao máximo com isso. Afinal de contas, o nosso texto, ele é dissertativo, argumentativo. Então, eu tenho que tomar cuidado para não ficar fazendo uma narrativa, para dizer quando aquilo aconteceu, onde aquilo aconteceu, como aquilo aconteceu, quem participou daquilo. Não é uma narrativa o nosso texto, eu só tenho de citar o exemplo. Quer ver como é que funciona? Então, acompanha aqui comigo, ó. A parte em vermelha é o exemplo e depois tem um desenrolar. Então, olha só. Diversos países, entre eles os Estados Unidos, aplicam a pena de morte como tentativa de aplacar a violência. No entanto, os estadunidenses têm percebido pouca redução efetiva na criminalidade, graças à pena capital, o que mostra a ineficácia de tal punição. É preciso, em vez de matar o criminoso, dar condições sociais dignas a cada cidadão para que este não venha a se envolver com o mundo do crime. Então, olha só que bonito isso daqui. Primeiro, vamos dar uma olhada e analisar essa parte que está em vermelho, que é o nosso exemplo. Esse exemplo surge a partir de quê? A partir da pena de morte, que é um assunto polêmico. Então, vamos lá. Olha o que acontece aqui. Tendo em vista a possibilidade do camarada criar um tema da pena de morte aqui no Brasil, olha o que a gente pode argumentar. A gente pode utilizar o exemplo dos outros países. Opa, se não dá certo lá, por que vai dar certo aqui? Se desse certo lá, aí beleza, daria certo aqui. Então, olha só, diversos países, entre eles os Estados Unidos, aplicam a pena de morte como tentativa de aplacar a violência. No entanto, e aí se liga. Lembra que eu te disse que as conjunções vão trabalhar a coesão sequencial no nosso texto? E isso é importantíssimo. Afinal de contas, é dentro dessa conjunção ou dessa locução conjuntiva e através até mesmo de advérbios que podem aparecer que eu vou trabalhar a base da sequência que eu vou indicar. Causa, consequência, oposição, finalidade, soma, conclusão, proporcionalidade e por aí vai. Então, aqui, quando a gente coloca no entanto, quebra ou não quebra uma expectativa? Então, olha, diversos países utilizam a pena de morte para aplacar, acabar com a violência. No entanto, opa, os estadunidenses têm, e aí se liga só nesse tem aqui, está fazendo concordância com os estadunidenses, por isso que está com acento circunflexo, que está no plural, percebido, pouca redução efetiva na criminalidade graças à pena capital, o que mostra a ineficácia de tal punição. Então, olha só, se lá nos Estados Unidos eles estão percebendo que o negócio não está funcionando, não está reduzindo a criminalidade, isso mostra que a pena capital, ou seja, a pena de morte, está tendo ineficácia. Então, lá não está funcionando. E aí, diante de tal exemplo, é preciso, em vez de matar o criminoso, dar condições sociais dignas a cada cidadão, para que este, este quem? O cidadão, não venha a se envolver com o mundo do crime. Opa, então, ao invés de matar o camarada depois que ele já é criminoso, o que eu vou fazer? Eu vou investir em políticas sociais para que ele tenha condição de viver dignamente e não precise do artifício do crime para obter dinheiro, obter uma possibilidade de ganho. Porque o negócio é o seguinte, gente, às vezes a gente lida com as situações com muito preconceito. Não é todo criminoso que é criminoso porque quer, porque gosta daquilo. Às vezes o camarada, ele vira um criminoso porque ele não tem condições. Então, às vezes o camarada, ele foi criado num meio em que aquilo fez com que ele só pudesse reproduzir a criminalidade. Pobreza gera pobreza, violência gera violência. Lembra do poeta Gentileza? Gentileza gera gentileza. Então, aquilo que você recebe, você dá. Aquilo que você dá, você recebe. Então, se o camarada foi criado o tempo todo num ambiente da criminalidade, não que isso seja sempre 100%, mas ele está fadado àquilo. Agora, se o governo, se os políticos investirem em melhorar essa infraestrutura, essa educação, essa saúde, isso vai evitar demasiadamente a inserção desse jovem no mundo do crime. Beleza? Tranquilo. Então, vamos lá. Perceberam como um exemplo é sensacional para a gente poder argumentar? Então, se funciona lá, funciona aqui. Se não funciona lá, também não funciona aqui. Olha que linha de raciocínio bacana. Beleza? Olha a próxima aí. Relações de causa e consequência. Então, como é que isso vai funcionar? Fortalecem o texto na medida em que situam a tese diante de uma cadeia de outros fatos. Devem ter suas relações coesivas bem explícitas, como conectivos, causais, explicativos, conclusivos e ou consecutivos. Na verdade, toda vez que eu vou trabalhar uma redação, eu tenho que ter isso forte, qualquer tipo de conectivo, se é causal, se é explicativo, se é conclusivo, se é consecutivo. Isso tem de ficar forte. E aí vamos perceber como é que vai funcionar essa relação de causa e consequência agora no exemplo mesmo, num fato. Olha aqui. Olha o texto que eu preparei para vocês. E sempre o vermelhinho é que deve chamar mais atenção. Então, fica ligado. É preciso, com urgência, construir mais escolas e não presídios. Beleza. Então, aqui, eu disse algo importante. Vamos ver por quê. Além de um jovem instruído ter muito menos chances de entrar para o mundo do crime e mais consciência dos reflexos de suas ações sobre a sociedade, do ponto de vista financeiro, a escola também é uma opção mais viável. Um aluno custar o país muito menos que um presidiário e dar frutos muito mais promissores. Chega a ser vergonhoso constatar um negócio desse, mas é verdade. Então, se liga só. Aqui, a gente apresenta um fato e depois mostra uma outra proposta que corrobora a que está em preto. aquilo que está em preto se baseia no que está em vermelho, assim como o que está em vermelho se baseia no que está em preto. Então, olha só, aqui a gente trabalha uma relação de causa e de consequência. Então, olha só, é preciso, com urgência, construir mais escolas e não presídios. Ué, mas por quê? Além de um jovem instruído ter muito menos chances de entrar para o mundo do crime, e isso é verdade, afinal de contas, ele vai ter um leque de opções, ele vai ter a condição de escolher uma profissão, ele vai ter uma oportunidade de trabalhar com um salário digno, ele também tem mais consciência dos reflexos de suas ações sobre a sociedade. Pare e pensa. Nosso primeiro momento é criticar. Você provavelmente já deve ter visto algum vídeo de um marginal, marginal no sentido de ser marginalizado, de estar à margem da sociedade. Dançando um funk com um revólver na cintura e postando onde? No YouTube. Meu irmão, esse camarada, ele não tem a menor noção daquilo que ele está fazendo, porque se ele tivesse essa noção, ele não estaria fazendo aquilo, porque é óbvio que ele está botando a cara a tapa, então ele, em algum momento, vai se dar mal. Um camarada que é instruído, que estuda, ele tem noção, opa, se eu fizer isso daqui, alguma coisa de ruim vai acarretar. O camarada, quando ele é um ignorante, mas um ignorante num sentido bem amplo, porque se ele está inserido apenas naquele contexto, ele não tem como adquirir conhecimento, ele não tem a menor noção das suas ações e nem o que isso pode representar para a sociedade. Então, ele vive, de certa forma, desculpa a expressão, mas ele vive, de certa forma, como se fosse um animal. Ele age por instinto, sem ter a noção de suas ações, que aquilo vai acarretar várias situações, vários reflexos, ou seja, causas e consequências. do ponto de vista financeiro, olha só que bacana, do ponto de vista financeiro, a escola também é uma opção mais viável. Um aluno custa ao país muito menos que um presidiário e dá frutos muito mais promissores. Opa! Então, além de eu conseguir ter um camarada que vai ter uma noção e vai ter uma oportunidade, então, opa, vamos investir em escolas e não em presídios. Segundo, essa escola é mais barata para o governo que este presídio. afinal de contas, um aluno custa menos que uma escola. Então, olha só, nós temos aqui uma causa e uma consequência. E que, no final das contas, uma está relacionada à outra. Poxa, tem como eu não pensar em construir mais escolas ao invés de presídios? Não tem como. O presídio, ele, no final das contas, ele só serve para colocar o camarada lá como se ele fosse um animal. Em nada, melhora a vida daquele dali. Vamos pegar e pensar, será que dos 100% dos presos, 100%, tem aquele preso esporádico, tem aquele preso que cometeu um delito, mas que não é da índole dele. Esse camarada, talvez, utilize aquele momento dentro do presídio para melhorar de vida. Opa, fiz uma besteira. Mas tem aquele camarada que vive do crime, o vagabundo profissional. Esse camarada, em nada vai melhorar dentro de um presídio. Agora, será que esse vagabundo profissional, ele não poderia ter tomado um outro caminho? Sidney, acredito que não. Não sei. Agora, com certeza, eu posso te dizer, aquele que vive esporadicamente do crime, que cometeu, na verdade, um crime por algum motivo, foi algo pontual, ele não vive daquilo, ele cometeu aquele crime. Esse camarada, com certeza, se ele tivesse uma base educacional mais forte, ele não teria cometido aquele crime. Ah, professor, mas isso aí é muito relativo. Beleza, é relativo, mas é uma possibilidade forte, não é? E você há de concordar comigo. Afinal de contas, a gente tem que levantar as mãos para o céu se tem um dinheirinho para poder pagar um curso presencial ou um curso online, por mais barato que seja. Tem gente que não tem isso e a gente tem que refletir em cima disso. O que eu faço para melhorar também? Será que eu só cobro? A gente tem que pensar nisso, tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Testemunhos de autoridade. Então, aqui, trata-se da fala de pessoas renomadas, de competência notória sobre o tema discutido. Em citações diretas, use aspas. Se não tiver certeza da versão original, prefira uma paráfrase. Não invente citações ou autoridades inexistentes. Então, vamos lá. Primeiro, eu nunca posso inventar nada. Ah, segundo, fulano de tal. Fulano de tal nem existe. Ele disse isso, isso e aquilo. Porra, imagina. Segundo, o filósofo do bar da esquina da minha casa. Porra, pelo amor de Deus. E aí é o seguinte, o que eu tenho de entender aqui? A minha citação, ela pode ser direta ou ela pode ser uma paráfrase. Se eu tenho certeza absoluta de que tal autoridade disse aquilo, eu vou colocar segundo fulano de tal, pá, entre aspas, e vou colocar sua fala. É uma citação direta. E por que eu marco pelas aspas? Para mostrar que aquilo não fui eu que disse, mas eu estou utilizando para dar o quê? Valor a todo o meu texto. Opa, não sou eu apenas que penso isso. Tal autoridade naquele assunto também pensa. E isso dá valor. Agora, se eu não tenho certeza absoluta, eu não preciso deixar de mencionar. Às vezes, o avaliador, ele percebe que você tem um conhecimento de um mundo vasto, várias leituras. Opa, esse camarada conhece sobre psicologia, conhece sobre antropologia, conhece sobre a ditadura, conhece sobre um monte de coisas sem realmente você fazer uma citação direta. Mas você fez o quê? Paráfrase. Você disse com as suas palavras o que outra pessoa também disse. Agora, se você não tem certeza absoluta, não tem como você colocar entre aspas, tranquilo? E aí, olha como é que isso daqui funciona. Presta atenção no que está em vermelho e no que está em pretinho. Então, vamos lá. Segundo o secretário de educação da cidade de Londres, então, opa, o camarada é um secretário de educação. Ele é uma autoridade. De onde ele é? Da cidade de Londres. A Inglaterra tem obtido bons resultados no ensino de matemática utilizando a música em sala de aula. Também, olha, também o presidente da Associação Brasileira de Matemáticos ratifica. Então, além do secretário de educação lá de Londres, o presidente da Associação Brasileira de Matemáticos ratifica, ou seja, confirma. Eu tenho que tomar cuidado com essas palavras que possuem significados parecidos ou que possuem pronúncias parecidas. Os homórfonos, os homógrafos. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, com os homônimos. Então, a gente vai ter uma aulinha aqui de significação das palavras para você poder entender isso depois com mais calma. Mas, por exemplo, imagina se eu desse o mole de colocar aqui retifica. Retifica é aquilo que torna reto, é aquilo que corrige. Então, seria um erro e eu estaria retificando para deixar correto, reto. Agora, quando eu coloco ratifica, é para confirmar, é para corroborar aquilo que foi dito. Então, beleza, diante do que o subsecretário disse, o presidente da Associação Brasileira de Matemáticos ratifica, ou seja, confirma, a música é a matemática dos ouvidos e as crianças adoram isso. Beleza. Citei aqui duas autoridades falando o quê? Da música na matemática. Percebe-se, então, e aí, olha só, este, então, tem valor o quê? Conclusivo, uma conjunção conclusiva. Diante de tal situação, eu posso concluir a possibilidade de inovar na sala de aula do ensino básico, trazendo novos acordes para a educação matemática, ou seja, tecendo em miúdos, o camarada quer trazer o ambiente lúdico para a sala de aula, lúdico para a matemática, e é por isso que ele coloca, ó, novos acordes, ou seja, vamos ensinar matemática ensinando música. Quem é músico, provavelmente muitos de vocês aí são, sabe que a matemática e a música, ó, estão interligadas. Se o camarada é um bom músico, ele tem uma boa base matemática. Se o camarada é um bom matemático, ele consegue se desenvolver ali no ambiente da música. A não ser que ele não tenha, sei lá, de repente, uma coordenação motora, mas o camarada que é muito bom em matemática, ele consegue pegar ali o piano, um teclado, um violão, ele consegue ter uma noção, beleza? Então vamos lá. Vamos agora para uma próxima perspectiva, o contra-argumento. Então, olha aqui, meu companheiro, contra-argumentar é apresentar uma ideia oposta à sua, para logo depois derrubá-la por meio de argumentos seus. A contra-argumentação antecipa possíveis questionamentos do interlocutor. seu contra-argumento deve estar ligado à ideia alheia combatida por um conectivo de oposição. E aí é o seguinte, por que esse conectivo é tão importante? Porque a oposição é a base da argumentação. Eu mostrei isso para vocês num outro momento. Eu posso utilizar uma adversativa ou uma concessiva se a minha intenção é trabalhar a oposição. Vai depender de como é que eu vou tentar desenrolar aquilo ali dentro do texto. Vamos dar uma olhada para ver como é que isso daqui funciona. Então, olha só, um contra-argumento. Muitos afirmam que a prioridade ambiental brasileira é a preservação da Amazônia. Isso é um fato. muitas pessoas defendem a Amazônia. Abaixo-assinado, celebridades, atores globais. Muita gente defende isso. No entanto, e aí, olha esse no entanto. Esse no entanto é um elemento de oposição. É um modalizador argumentativo que vai opor. Se não se tomar cuidado com outros ecossistemas, tais como o Pantanal e o Cerrado, danos ainda maiores podem ser acarretados ao meio ambiente e ao homem, visto que nessas regiões há maior povoação humana e, portanto, maiores riscos de degradação. O que o camarada fala aqui? Ele não diz que a gente não deve apoiar o processo ambiental aqui de preservação na Amazônia. Ele não diz isso. Ele só diz que a gente não deve tomar cuidado apenas com a Amazônia, mas também com outros ecossistemas. Então, ele utiliza, como a gente disse aqui, ele apresenta aqui um possível questionamento do interlocutor, porque ele fala, ué, mas eu não vou defender a Amazônia? Sim, ele mostra que a gente fala sobre essa defesa da Amazônia. Só que aí, contra-argumentar é apresentar uma ideia oposta à sua. Então, muita gente só defende a Amazônia. O que eu defendo? Beleza, a Amazônia sim, mas outros também. Não só a Amazônia. Então, para muitos, a visão é apenas a Amazônia. Para mim, a Amazônia e também outros ecossistemas, porque assim, eu derrubo o argumento que foi apresentado. Tranquilo? Então, diante disso, meu companheiro, eu adorei esse argumento aqui. Espero que você também tenha adorado. O importante é você sempre anotar isso daqui, até mesmo para você poder ampliar. A gente vai tentar fazer com que você não gaste muito tempo para adquirir conhecimento. Então, eu vou trazer sempre textos interessantes para a gente poder analisar nas próximas aulas também. Então, olha só, como mensagem final aqui da nossa aula, peguei aqui um texto do Gandhi. Você nunca sabe que resultados virão de sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Então, gente, olha só, você é jovem e precisa fazer alguma coisa. se não fizer, você ficar esperando, ah, não, beleza, vou fazer o Enem. Mas se você não estudar, se você não correr atrás, nada vai acontecer. Então, meu parceiro, você tem de ter atitude. Se não tiver, nada na vida cai do céu, a não ser a chuva, tá? E se você não fizer por onde, se dão a chuva de Xuxa, como dizia aí a galera dos Mamunas Assassina, da Assassina, no teu colo cai Pelé. Então, meu parceiro, vamos lá, avaliar aí a aula porque é importante e mais uma vez eu vou frisar, ó, qualquer dúvida, qualquer necessidade de material, entre em contato comigo pelo Facebook. Sidney Martins, eu sou o primeiro que aparece, pode ser pela fanpage ou pelo perfil, eu mexo mais no perfil, ou então me manda um e-mail, sidneyclassea arroba gmail ponto com que eu respondo, tá? Juro por Deus. Então, meu companheiro, espero ter contribuído um pouquinho na aquisição do teu conhecimento, é isso, e dêem paz e que o senhor sempre vos acompanhe. Click like Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma